Do lado do McDonald's Você já passou por ali Sabe, o Guatemi tem Guatemi, né? Você vem do lado do bairro, do centro, seguindo pro centro Vai passar o McDonald's e fica à esquerda E logo seguido, assim, do lado já tem um... Vai ter um terreno de 8.400 metros quadrados Grandão que você vai lá na outra bíblia de cima Tá, tá, tá Ali tá saindo ali um hotel da Rede Máscara, que é da Resina Biche também Ali vai sair, vai sair Era pra ser um mercado e um shopping Mas aí vai ser só um shopping e sem um mercado Tem mercado Aí já vai ter um edifício garagem também Essa semana já estamos fazendo a fundação E ali já tá nascendo um shopping E depois no Código de Pê vai ter esse... Seu tempo é de 16 andares Seu tempo é de 16 andares Seu tempo é de 16 andares Tá com a área civil Tô na área civil, tô na área civil por enquanto Mas aí a pouco já vou fundir com o ar ambiental Na verdade isso é pesquisador, né? Tentar fazer... Agregar, né? A engenharia ambiental dentro da civil Pra que... Que seja menor... Menor degradação, né? Tentar fazer... Tentar fazer... Tentar fazer...